O Peterson quer saber Rita, help! Qual a forma correta de cortar carne, tomate e cebola? Obrigada e parabéns pelo ótimo programa, Rita Lobo, panelinha! Peterson, olha que legal! A gente tem uma série inteira aqui no canal Panelinha no YouTube com técnica de corte. Tem não só carne, como cebola, tomate, mas também as ervas, berinjela. É uma série focada em técnica de corte, tá aqui no I. Agora, se você quiser ver essas técnicas aplicadas na prática em receitas, eu sugiro que você assista a série O Que Tem Na Geladeira. Para cada ingrediente, a gente aplica diferentes tipos de corte, diferentes tipos de cozimento e diferentes combinações clássicas de sabor. E com isso, a gente mostra como preparar centenas de receitas com os ingredientes de sempre. Dá uma espiada aqui. Pintou alguma dúvida culinária por aí? Então escreva pra mim, mas não esqueça de marcar a hashtag Rita Help.